Para assumir o papel de estudante, clique na foto de perfil no canto superior direito. Selecione a opção Assumir o papel de. De seguida, escolha o papel de estudante para ter uma ideia de como os estudantes poderão visualizar a sua ou si. Quando terminar, clique na foto de perfil no canto superior direito. E selecione a opção Retomar o meu papel habitual.